Olá, meu nome é Dirceu, sou professor da UFMT há 29 anos. Como vocês sabem, a UFMT está em processo eleitoral para escolha do novo reitor. Precisamos estar preparados para mudanças e as universidades públicas devem ter o compromisso de liderar a educação nesse cenário. Para isso, os futuros gestores precisam estar preparados e qualificados para consolidar o papel da UFMT no processo de desenvolvimento de Mato Grosso, com respostas rápidas e consistentes. Apoio o professor Evandro para ser o nosso próximo reitor, porque vejo nele qualidades de um bom gestor e acredito que seja a pessoa mais preparada para conduzir o destino da UFMT neste momento. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto